Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo um videozinho aí de macete Nunca mais tinha trazido um vídeo aqui de macete, né? Dessa vez trazendo o macete do mapa zumbi 2.0 Eu vi esse macete aqui no vídeo do Pãozinho O canal dele lá bem da hora, tá aí na descrição Já queria que você desse uma passadinha lá e conhecesse o canal E o seguinte, o macete é o seguinte Você pode atirar com a Barret mais rápido do que aquele QS de trocação lá da Vibra Você mira, atira e aperta o F duas vezes Mira, atira e aperta o F duas vezes É muito mais rápido É bem simples você fazer essa sequência de cliques aí Você pode fazer com qualquer Snipe Aí eu tô fazendo com a WM Você mira, atira e aperta o F duas vezes Não tem problema nenhum É bem rápido e bem da hora Eu vou mostrar pra vocês agora outro macetezinho daqui também Que é ali, ó Naquela placa lá Você coloca o plasma bem aqui, ó Alinhado com essa coluna aqui da placa E você vai conseguir subir ali e não vai tomar dano Opa, eu tô sem pontos ali pra botar o plasma Vou ganhar uns pontos aqui Vou cortar e vou mostrar pra vocês aí Como é que fica aí Seguinte Vamos lá Ó, voltando aí Tá aí Eu vou pegar o plasma Vou ficar alinhado aqui, ó Com a placa, tá vendo? Eu vou ter que subir aqui um pouquinho pela esquerda Vou ficar alinhado aqui Vou colocar ele aqui Pera aí que eu não... Pronto É bem alinhadinho aqui, ó Vou dar aquele control O pulo, né? O shift e o... O espaço e o control Ah, eu fiquei em cima da placa Não dá Aqui eu fico travado Eu tenho que ficar um pouco pra esquerda Eu tenho que pular e ficar um pouco do lado dessa barrinha aqui, ó Deixa eu sair aqui Que eu me travei E... Espera aí Que eu também não pratiquei muito Eu vi lá no canal dele Falei com ele se eu podia postar aí E comentar Que eu vi no canal dele Ele disse que podia E eu tô fazendo isso aqui pela segunda vez A primeira eu fiz testando E a segunda eu já tô gravando aqui Deixa eu tentar subir de novo Eu tenho que pular e ficar na lateral dessa barra aí, ó Dessa... Dessa barra da placa É bem simples É porque... Tá aí, ó Consegui agora Eu dou um passinho aqui pra trás E pulo na placa, ó Em cima da placa Pronto Já consegui subir Ah, caí, caramba Espera aí Deixa eu tentar subir de novo Acho que agora vai Ó Consegui aqui Pera aí Pulo pra esquerda Tem que pular pra esquerda E ficar destravado Pra poder pular em cima da placa Ó, pronto Vou pular em cima da placa Ó Caraca Não é difícil não, galera É porque Realmente É a primeira vez Isso é normal Tá aí Eu consigo ficar aqui em cima, ó Eu consigo atirar lá Nos adversários Lá atrás Eu consigo ficar fazendo Um macetezinho, ó Mira, atira E o F Eu não tô com muita prática também Por isso que eu tô um pouco lento Mas o cara com a praticazinha Ele vai ficar bem mais rápido aí O cara que joga esse modo E gosta de jogar esse modo Ele usando esse macetezinho aqui, ó Se ele não quiser usar esse macete aqui Da Barret, né Desse QS aqui Vamos dizer um QS Mira, atira e o F duas vezes Ele pode pegar e usar uma arma normal aqui Ele pode usar MG3 Ele pode usar RPK Ele não vai tomar dano daqui Ó, os adversários vão vir aqui Os monstros, ó Pela lateral E eles não alcançam Ele vai passar por baixo lá Mas ele não alcança Ele não vai tirar dano, entendeu? É bem tranquilo Bem massa Eu vou avançar aqui Pra uma onda aqui Que os moleques já estejam ruchados aqui Os monstros já tenham ruchado aqui Pra... Pra perto da base Pra vocês verem aí como é Ó, o seguinte, ó Já podem ver que eu já tô mais avançado aí, ó Eu pulei mais na frente da placa Agora que eu vi Que podia fazer isso Eu não tinha visto ainda, ó Ah, já tô com uma certa... Uma certa velocidade aí já, ó Porque já é uma prática maior O monstros que tá ruchando ali Eu vou deixar ele ruchar, ó Que é bom que a gente vê se toma dano ou não toma dano Ele já passou aqui embaixo, ó Tô com os mesmos 40 de HP, ó Ele nem me viu, ó Ele tenta me pegar lá Mas não alcança Isso aqui é muito da hora, galera Esse macete aqui Pra quem gosta desse modo É muito pica Já queria pedir pra vocês passarem no canal do Pãozinho aí Conhecer Ele é que é o próximo youtuber aí No X1 com youtubers Vê o X1 dele lá, cara O cara é um monstro da Sniper Vai ser muito massa Esse X1 promete Vai ser só de Sniper Já tá combinado Eu e ele só de Sniper E... E... Pode ver aí, ó O cara... O monstro não consegue alcançar E é nóis Valeu Não esquece do teu like Que me ajuda bastante Tamo junto Fui! Fui!